É com muita satisfação que a gente dá início, com a primeira mesa, o seminário Raça, Gênero e Democracia em perspectivas comparadas, diálogos Brasil-Estados Unidos. Nós fizemos questão de colocar lá o número 1, porque é essa a ideia de que esse diálogo e seminários como esse possam ser repetidos, tanto aqui como nos Estados Unidos, incluindo uma pauta bem ampla de debate. Então, eu queria destacar de maneira muito breve, a composição da mesa é a minha coordenação junto com o Togo, a mediação do Carlos Santana e os expositores, o Geraldo Basto, o Kate Jennings e o Carlos Alberto Medeiros. Vou falar brevemente um pouco da ideia desse seminário. O Togo vai apresentar com mais detalhes. Primeiro que foi uma iniciativa e uma organização, coordenação, para não dizer que foi exclusivamente do Togo, foi do Togo e não sei se vocês conhecem, do Gerson Teodoro. Então, é uma dupla coordenação. São duas pessoas responsáveis por a pauta. O Togo vai, inclusive, brincadeiras à parte, apresentar um pouco do histórico desse diálogo. É muito importante estar sendo feito dentro da universidade, um espaço público. Quer dizer, hoje eu estava pensando, eu fiz uma mensagem para a minha coordenadora de pós-graduação, com cópia para o Wallace, colega do departamento da pós-graduação que está aí, e com o André Shevitaresi, que infelizmente não está presente, dizendo que esse evento foi exclusivamente organizado pelos alunos. No caso, o programa de história pós-comparada tem o privilégio de ter o Togo como aluno de doutorado. E aí eu brinquei com ela que o que nós fizemos melhor foi não atrapalhar. Eu fiquei pensando hoje como várias instituições públicas, como o sistema de saúde, o sistema policial, e a própria universidade, mais do que ajudar a população negra, ela tem atrapalhado, no sentido da opressão, da exclusão e tal. Então, a universidade já fazendo o papel de, se não puder ajudar, não atrapalhar, já está fazendo muito. Então, a ideia desse evento era, que o Togo vai apresentar, era, de alguma maneira, refletir sobre várias dessas questões que envolvem pesquisadores, enfim, dentro e fora da universidade, com seus vários temas. E nós propomos três mesas. Nós temos uma vantagem que a universidade hoje, por força da greve, está à nossa disposição do projeto do horário. Então, esse seminário está pautado para terminar às 20 horas, provavelmente não vai terminar às 20 horas, vai terminar um pouco mais tarde, mas a gente tem um tempo disponível aí. São três mesas, o ideal é que a gente dê sequência das mesas, logo quando se desfizer essa, se refaz. A primeira mesa é essa, Universidade, Cidadania e Memória Social, Legislações, Políticas Públicas e Intelectuais Negros, seguida pela mesa Gênero, Protagonismo, Experiências Religiosas e Mulheres Negras, Ações, Projetos e Debates. E, por último, a última mesa fechando, Juventude Negra, Inclusão, Cidadania, Verso Judicialização e Sistema Prisional, o debate ausente na questão da maioridade penal. Então, eu queria agradecer a presença de todos, que a gente consiga fazer dessa tarde mais um momento importante, histórico, como já vem ocorrendo desde o século passado, todos nós somos pessoas do século passado, de diálogos envolvendo o Brasil, os Estados Unidos e a questão racial. Passo a palavra agora para o meu colega Togo. É importante destacar a presença de vocês aqui, que numa conjuntura de greve, e onde todos têm também suas atribuições outras, de terem comparecido prestigiando este evento. Eu queria destacar também a participação efetiva das pessoas que estiveram diretamente na execução desta organização. Primeiro, de Sandra Martins, que alguns já conhecem como sendo uma participante efetiva da Cogira, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do município do Rio de Janeiro. Queria destacar também a participação de Renata Fortes, de Valdete Lima, aliás, minha companheira do antigo jornal Maria Falante, e daqueles colaboradores outros que estão aqui conosco como funcionários, que são funcionários do efetivo dos serviços básicos numa conjuntura de greve e que estão nos dando todo apoio. Então, falar de Keith Jennings é falar de uma trajetória que começou numa primavera em Atalanta, quando eu tive o prazer de conhecer Keith Jennings, e que desenvolve-se até hoje quase 30 anos com a iniciativa de sempre buscar os diferentes segmentos do movimento de negros e negras e de movimento social. Então, Keith Jennings está presente, corroborando algo que nós sempre acreditamos e lutamos, que paralelo à organização do atendimento que o Estado brasileiro faz com relação às demandas dos negros, e das negras, eu sempre percebo e luto para que a sociedade no específico, a sociedade civil no específico da sociedade dos negros e das negras, possamos ter também os nossos diálogos entre nós e com aqueles que estiverem juntos conosco nos nossos propósitos. Então, é um prazer de poder estar aqui, compartilhar num momento agora em que a gente quer dar ênfase a essa parceria do movimento do ativismo contra o racismo e contra a intolerância com a academia. Então, agradeço a vocês. E, então, passar a palavra ao primeiro, ao nosso convidado, Keith Jennings, que vai apresentar-se e começamos o nosso trabalho. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui nesse campus. e, geralmente, eu não gosto de fazer essas atividades quando, numa situação de greve. Eu não vi uma, então, por favor, me desculpe dessa vez. Mas, de qualquer maneira, quando vejo que estudantes estão se levantando por uma causa, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu deveria, provavelmente, perguntar qual o motivo dessa greve. Mas, onde houver negros se levantando contra alguma coisa, eu estarei lá junto com eles. E eu gostaria, então, de me cumprimentar, de estender a minha mão para os estudantes e bater palmas. eu gostaria de dizer que esse é o começo de um processo antigo que nós começamos antes de Durban. Esse é o início de um processo que, na verdade, se iniciou em Durban, na África do Sul. e muitas pessoas nesta sala, eu conheci para esse processo, como Ivanir dos Santos. E muitas pessoas que estão aqui nesta sala hoje, eu conheci nesse processo como Ivanir, Januário, Carlos Alberto e outros. Como disse o Togo, nós somos amigos. E ele me pediu que pudesse falar com muita franqueza e honestidade sobre a situação nos Estados Unidos. Sob esse título, raça, gênero e democracia. E, nesse sentido, se há uma maioria. E que enfrentam uma tripla opressão, especialmente as mulheres negras. Raça, classe e gênero. E é sobre esse aspecto que eu pretendo fazer alguns poucos comentários hoje. Eu estou aqui representando a Fundação de Direitos Humanos Afro-Americana. É uma ONG. fundada em 1993. Nosso foco são questões econômicas, sociais e culturais. E a nossa situação com o desenvolvimento da questão dos direitos humanos nas Nações Unidas foi decidida em parte pelo Estado. E nós dirigimos, então, a nossa luta pelos direitos humanos, perdão, pelos direitos civis. E no contexto da competição com a União Soviética havia um foco maior sobre direitos humanos e direitos civis nos Estados Unidos. E no contexto da competição com a União Soviética e direitos civis nos Estados Unidos. Enquanto nos países socialistas havia mais um foco nas questões econômicas e sociais. Podemos falar mais sobre isso mais tarde. Mas eu queria que tivéssemos uma compreensão comum quando eu falasse a respeito de direitos humanos. A Carta dos Direitos Humanos fala de direitos humanos sob o ponto de vista político, social e cultural. Do ponto de vista civil existe o direito à igualdade. Liberdade em relação à discriminação. o direito de viver com a vida em segurança e liberdade. A liberdade em relação à escravidão. A liberdade em relação à tortura e ao tratamento degradante. A igualdade diante da lei. A igualdade diante da lei especialmente o direito a ser ouvido de maneira equânime. A liberdade em relação à prisão arbitrária. O direito à segurança social do ponto de vista social e econômico. O direito de se juntar para formar sindicatos. O direito a um padrão decente o padrão digno de vida. O direito de participar da vida cultural da comunidade. Incluindo a liberdade religiosa. E o direito a escolher a própria religião. A liberdade de crença e religião. Tudo isso se encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos. e a aplicação desses direitos como definido para a situação africana-americana E a situação would clearly show que esses direitos foram violados de uma forma histórica. Quando se observa a aplicação desses direitos em relação à comunidade afro-americana, se verifica que claramente eles estão sendo violados. Houve três grandes períodos na história africana-americana nos Estados Unidos. O período mais longo foi o da escravidão. Tal como no Brasil, esse processo se deu dentro daquilo que se chama o tráfico triangular. E que, então, mercadorias produzidas na Europa eram trocadas por pessoas na África escravizadas e vendidas nas Américas. E depois do genocídio dos próprios indígenas, esses africanos trazidos para as Américas trabalhavam esses produtos que eram novamente vendidos para a Europa. E o genocídio é importante compreender o genocídio. Porque há um estimativo 12 milhões de indígenas na América do Norte na América do Norte em contato com os europeus. A estimativa é de que houvesse 12 milhões de indígenas nas Américas na época da chegada dos europeus. Na América do Norte, apenas. Mas, em 1900, esse número tinha caído para cerca de 200 mil pessoas. Então, quando se fala da questão da democracia nesse primeiro período quando se formaram os Estados Unidos, o ato da declaração da independência foi feito por um proprietário de escravos. E, na verdade, os seis primeiros presidentes norte-americanos foram proprietários de escravos. O principal documento dos Estados Unidos é a Constituição. E a representação, então, a política no Congresso americano foi determinada pela escravidão. Nós, negros, fomos declarados como sendo, constituindo três quintos de uma pessoa. E, de uma certa forma, essa visão prevalece até hoje nos Estados Unidos. E nós temos três quintos de todas as coisas boas. E duas vezes a quantidade de coisas ruins. em 1865, depois da Guerra Civil, foi abolida a escravidão nos Estados Unidos. E os afro-americanos foram refugiados por três anos. E os afro-americanos se constituíram como refugiados por três anos. Só nos tornamos cidadãos três anos após o fim da escravidão. Houve um grande experimento chamado a reconstrução. Negros criaram escolas públicas no sul dos Estados Unidos. E havia representação de negros no Congresso americano. mas a partir de 1870 quando foi feito um acordo com o sul até 1886 há uma reversão nesse progresso. E esse período da reconstrução foi sobrevido. e foi derrubado de uma forma muito violenta por grupos como a Ku Klux Klan. Entre 1880 e 1910 mais de 5 mil pessoas negras mulheres e homens e alguns alguns homens foram lynchados. Entre 1880 e 1910 cerca de 100 mil 5 mil pessoas predominantemente homens e mulheres negras mas também brancos foram lynchados. E negros não se permitia negros que fossem funcionários do governo em qualquer nível. Então esse segundo período veio a fim em 1965 por causa da atividade de pessoas como Martin Luther King e outros. E o segundo período terminou em 1965 em função da atuação de pessoas como Martin Luther King e outros. E desde essa época estamos vivendo um terceiro período de marginalização social encarceramento em massa prisões em massa desemprego de massa o crescimento da pobreza e da desigualdade eu não sei porque eu não vivo aqui não sei qual a experiência de vocês tivemos as olimpíadas em 1996 em Atlanta e nós vimos pessoas sem teto sendo molestadas pela polícia e afastadas da cidade. e em função das olimpíadas o preço das moradias aumentou incrivelmente e pessoas pobres foram afastadas da cidade e embora muitos de nós tivessem orgulho em ver Muhammad Ali como a flama olímpica nós não conseguimos reconcilá-la com as realidades na terra e embora muitos de nós tivessem orgulho de ver por exemplo Muhammad Ali levantando a bandeira olímpica para a maioria de nós o resultado desse processo foi negativo. portanto a fundação hoje se concentra em termos principalmente em questões como o direito de participação a igualdade diante da lei a igualdade de gênero incluindo o direito da reprodução e as questões da pobreza e da desigualdade eu gostaria de dizer que fizemos um grande progresso em um aspecto as leis que Martin King e outros ajudaram nos livros em 1964 as leis que Martin Luther King e outros escreveram nos livros em 1965 ou 1964 dizem que todos deveriam ser iguais do ponto de vista do emprego e a lei dos direitos de votos de 1965 diz que todos deveriam ter o direito de participar igualmente do processo político mas apenas dois anos atrás a Suprema Corte americana invalidou alguns artigos importantes dessa lei e dois dias atrás nós tivemos em Atlanta um evento comemorando então os 50 anos da aprovação da lei dos direitos de voto mas não para refletir mas para refletir e pensar sobre os desafios que estamos enfrentando mas não para ficar no passado mas para refletir sobre a situação que nós agora enfrentamos 22 estados americanos acabam de aprovar leis que tornam mais difícil votar do que comprar uma arma e isso tem um impacto na capacidade dos negros de escolher o candidato de sua escolha e isso está tendo um impacto forte sobre a capacidade dos negros de escolherem os seus candidatos aqueles em quem votar vocês devem estar familiarizados com a crise de moradias que aconteceu em 2007 e isso tem tudo a ver com a forma como o sistema de crédito interagia com as minorias nacionais como eu disse nós temos que ter liberdade em relação a prisões arbitrárias existe um processo que muitos jovens devem ter ouvido falar por meio do rap que a gente chama stop and frisk que é parar e revistar digamos assim e é quando a polícia arbitrariamente detém alguma pessoa por ela ser negra ou parda essa realidade do desemprego em massa do aprisionamento em função de drogas e a reação da polícia com as comunidades negras e pardas criou uma situação incendiária antes de ser assassinado o Dr. King disse vamos ter dias difíceis estamos vivendo hoje esses dias difíceis um período muito contraditório de um lado tivemos a oportunidade de eleger Obama não uma mas duas vezes e não foi apenas por causa do voto dos negros houve uma grande parcela da população em geral que votou nele e ao mesmo tempo tem havido um aumento dos casos de racismo e discriminação racial e talvez em parte exatamente pelo fato de Obama ser o presidente e a incapacidade de alguns de se acertarem com essa nova realidade de uma família negra dormindo em uma casa branca fazendo muitas fases então essa comparação entre o Brasil e os Estados Unidos é importante em primeiro lugar perceber que nem tudo pode ser transferido e todas as situações devem ser enfrentadas e todas as situações devem ser enfrentadas levando-se em conta as questões históricas políticas e sociais referentes referentes àquela sociedade mas como o Brasil e tal como o Brasil e tal como o Brasil e os Estados Unidos em vez de procurarem essa conciliação buscaram importar trabalhadores da Europa enquanto vocês enquanto vocês têm um racismo digamos polido educado tínhamos um racismo cru por exemplo a norma da one drop rule a regra de uma gota de sangue eu conheço a one drop rule para que uma pessoa seja considerada negra basta que ela tenha um ancestral negro conhecido ou seja uma gota de sangue negro por causa da interligação entre questão de raça e classe nos Estados Unidos muitas pessoas não se tem o foco não se concentram muito em classe os da esquerda só falam de classe mas a realidade é que a situação racial produza um tipo de classe nos Estados Unidos mas o problema é que a questão de raça produz de uma certa forma uma questão de classe nos Estados Unidos mas muitos de nós que entendemos conseguimos lidar com a questão de classe e de raça temos os olhos fechados vendados em relação a questão de gênero não falamos por exemplo sobre a violência contra mulheres não falamos sobre estupro não falamos sobre direitos reprodutivos se olhamos para a nossa história nós verificamos que as mulheres negras nunca gozaram desse direito reprodutivo durante a escravidão eram estupradas durante a segregação no sul dos Estados Unidos a pena por estuprar uma mulher negra era pagar 25 dólares vou concluir querendo garantir que vocês compreendam algumas coisas existem atualmente cerca de 45 milhões de negros nos Estados Unidos cerca de 60% vivem nos Estados do Sul alguns Estados têm o percentual de cerca de 30% na Geórgia meu estado a população negra é 30% mas no sul em geral a população carcerária chega a se compor de 70% ou 75% de negros em termos em termos do quadro nacional a taxa de pobreza é cerca de 30% mas para crianças de cor negras em particular cerca de metade crescem em meio à pobreza com relação ao movimento existe uma grande fragmentação hoje em dia muitas pessoas não se juntam muitos têm problemas em relação a isso que se chama política de identidade e essa política de identidade foi levada a um extremo de modo que a gente só trabalha isolados em relação a nossos próprios problemas particulares e eu paro por aqui porque eu não sei como é a situação no Brasil mas estou muito interessado permitam-me dizer só eu quero começar onde terminei terminar onde comecei enquanto tivermos jovens envolvidos conosco nós temos uma chance nós temos esperança temos que passar do período de ler história ou escrever história para fazer história obrigado obrigado